O olho do furacão Irma, de categoria 5, a máxima na escala, passou pela ilha de Barbuda, com ventos de até 295 km por hora. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Irma avança na direção noroeste até as Ilhas Virgens e Porto Rico. O Serviço de Meteorologia francês advertiu que o fenômeno alcançou uma intensidade sem precedentes na passagem pelo Atlântico e que foram registrados danos nas ilhas de São Martinho e São Bartolomeu. O furacão pode alcançar no fim de semana a costa oeste dos Estados Unidos, dias depois da devastação provocada por Harvey. Os moradores da Flórida se preparavam armazenando água, alimentos e gasolina. A trajetória de Irma ainda é incerta, mas segundo as projeções, também pode passar por Haiti e Cuba. Atenção do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Irma e Porto Rico. O que é isso?